Uma palavra sobre um tema delicado e difícil de avaliar, a questão China-Bolsonaro-Vacinas. Em primeiro lugar, é óbvio, não precisa nem dizer, mas só para não deixar mal entendido, que o grande responsável por toda essa confusão é o governo Bolsonaro, que combateu a pandemia com grande incompetência, como fica cada vez mais claro, e ainda se dá o direito de hostilizar gratuitamente, com declarações tapafúdias dele, dos seus filhos, do ex-ministro das Relações Exteriores, a China, que não só é nosso principal parceiro comercial, mas é um importante fornecedor de vacinas e de insumos para vacinas. O governador Doria tem dito repetidamente que o atraso no fornecimento de insumos para a fabricação da Coronavac que, pelo Butantan, se deve aos efeitos das declarações do presidente, também recentemente o ministro Paulo Guedes, hostis em relação à China e que a China estaria retaliando. Será verdade isso? Nesse momento é difícil dizer. Nós estamos aqui falando dia 17 de maio de 2021. Não há informações suficientes para dizer se a afirmação, a acusação do governador Doria é verdadeira. Eu tenho longo convívio com os chineses. De 2007 até 2017, tive muito convívio com eles no FMI, no G20, nos BRICS, depois me mudei para Xangai, onde morei dois anos. Os chineses têm várias características. Uma delas é que são pragmáticos. Outra, são opacos, pouco transparentes. É possível que eles estejam, de fato, boicotando o fornecimento de vacinas? É. Eu noto que eles têm ficado silentes, até onde eu sei, não houve nenhuma declaração chinesa desmentindo as afirmações do governador Doria ou confirmando. Mas aí a pergunta que nós temos que fazer aos chineses, nós brasileiros, é a seguinte. A China, por conta dos desmandos, das declarações tapa-fúria de Bolsonaro, vai reagir colocando em risco vidas brasileiras? É assim que a China quer que a gente encare a China como país? Eu duvido muito, posso estar enganado. Eu duvido muito que os chineses queiram comprar esse ponto, essa briga desta maneira. Posso estar enganado. Mas cabe a nós, brasileiros, os governadores, os parlamentares, na interação com os chineses, não adotar uma postura subserviente, de implorar. Não, os chineses têm que saber o seguinte, se eles querem sacrificar os brasileiros, as vidas brasileiras para atingir Bolsonaro, nós vamos ter que tomar nota disso. Agora, tem outras dimensões dessa crise, muito importantes, que é que nós não podemos esquecer que nós estamos pagando aqui um preço, neste momento, por estar dependendo do estrangeiro para fornecimento de insumos essenciais, como produtos farmacêuticos e vacinas. Recentemente, o Financial Times publicou uma reportagem que dizia que o problema dos países latino-americanos, Brasil inclusive, não é falta de dinheiro para comprar vacinas e insumos. Nós, latino-americanos, ficamos em desvantagem em relação aos Estados Unidos e Europa, diz o jornal, porque a maior parte da capacidade da região latino-américa de fabricar vacinas a partir do zero foi fechada nas últimas décadas. E as nossas capacidades de produção foram transferidas para a Ásia e outras regiões. Então, nós hoje estamos dependendo de insumos importados. E aí, a responsabilidade, a bem da verdade, não é do governo Bolsonaro. Nós estamos aqui falando de uma política que vem de décadas. Então, a responsabilidade é dos governos Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. A responsabilidade por não ter dado a devida atenção à preservação da capacidade autônoma de fornecimento de bens essenciais. Bolsonaro é culpado pela crise atual, não há dúvida. Mas nós estamos acumulando há muitos anos uma dependência perigosa em matéria de insumos essenciais. E aí, a responsabilidade é culpado pela crise atual, mas traz muito bem, mas devem terường afirma isso. A responsabilidade é culpado pela crise atual e não há dúvida intensa das penas. E aí, a responsabilidade é culpado pela crise atual e não há dúvida.